Mano, esse jogo é tão hipócritos, é tão hipócritos, tá ligado? Que assim, no carnaval os caras ficaram fodidos, tá ligado? É! É porque a gente é gente normal, a gente pula carnaval, óbvio que a gente não é estar no joguinho de fadas. É domingo à noite, mano! Não tem nada! Tem 50 e 10 mil pessoas aqui, fi! Tá ligado? Mano, mirfora é igual hipocrisia e desigualdade, tá ligado? Não, deixa eu desmutar aqui pra galera da live ouvir também, tá ligado? Não, galera, os caras, tipo assim, tava no LFT, aí os caras, ó, vem pro 54, falei, mano, vocês têm certeza? Eu vou levar o scan atrás. Não, pode vir, beleza. Aí cheguei lá, mano, começaram a ganhar tudo, mano. Mano, passava o sarrafo nos caras. Aí os caras catou, aí teve o Vale lá, mano, catou o Lunula. Rapaz, pra quê? Dia seguinte o Devlin tava na porta. Aí ficou o scan. Aí nós conseguimos virar o jogo ainda, pá, ficou mais pegado e tava, os caras mandavam mais, mais, mais. Ô, vou falar pra você, mano, o 54 tem mais taoísta do que taoísta em Dia de Castelo e eu não tô de zoas, mano. Mano, é impossível, assim, só tem taoísta e dois magão, tá ligado? E uma taoísta. Mano, é só isso, tá ligado? É muita taoísta. Aí o scan. Aí agora ficou 50 e eu direi e eu falei pros caras, vocês têm certeza que acabou por 54? Tá procurando gold para caixar a conta, comprar itens e vários outros recursos?